Fala aí, guys! Beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês e, mano, hoje estamos aqui no H1C1 Estamos caindo aqui nesse circo, mano, no parque de diversões, na mais conhecida, a DIRN Como todo mundo sabe, aí está na DIRN Estamos caindo aqui nesse carro da polícia, cara, e se você chegou agora, já vai deixando aquele like, mano, para fortalecer o canal Ajuda aí, seu like é muito importante para mim, velho Não só para mim, como para o canal, mano Para mim, porque eu sei que você está gostando E para o YouTube, por saber, mano, que você também está gostando Porque, como eu já expliquei nos outros vídeos, o YouTube só envia vídeo meu para quem deixa o like, mano Então, se você não deixa o like, o YouTube entende que você não está gostando do vídeo, cara Então, deixa o like aí, vamos ver se a gente consegue achar um helmet aqui, porque eu já sei que está difícil Opa, estou escutando treta, mano E eu não tenho helmet, cara Vamos para cima deles, contudo, vamos tentar continuar a nossa série em busca do Royale Eu não estou jogando tanto, mano Estou me esforçando bastante para trazer vídeo para vocês, eu estou meio atarefado esses dias Mas a gente vai fazendo o que pode, né, velho Deixa eu ver se tem um helmet aqui, pelo menos, cara Meu Deus, cara Não tem helmet Agora a gente vai fazer uma nova saga em busca do helmet, né, cara Porque está meio difícil aqui Deixa eu olhar nesse trailer Nada de helmet Mano, você quer apostar que eu vou achar um Colette 2 mais rápido do que achar um helmet, velho Não é possível Achamos a military Pau, meu ping, como vai Achamos a military, agora vamos em busca do helmet perdido, cara Mano, e a treta está rolando E eu já poderia ter pego o kill Ou morrer também, né, ninguém sabe Ó, já achei até duas sneakers, cara Que as sneakers agora estão raras Achei o helmet, cara Aleluia, meu Deus Muito obrigado, pai Agora vamos com tudo para cima desses caras Vamos ver se a gente encontra pelo menos um frag, mano A treta está rolando, então deve ter caído muito cara por aqui, velho Infelizmente eu não consegui achar nenhum, né Porque sabe como é, né Jogar sem helmet é sem futuro Ó, a treta é aqui nessa casinha Olha, estão chorando aqui, ó Opa Tomou na jabiraca esse daqui Foi lutear parado, mano Uma dica para vocês aí é não lutear parado, cara Ó, tá vendo como eu estou luteando? Estou andando, mano Eu estou vendo que tem muito novato no game, cara Então eu estou pensando seriamente em elaborar um super Opa, jogaram bomba de gás aqui, velho Vai saber aonde foi, mano Quem foi que jogou, velho Ui Tomei do lado Mas eu não estou vendo onde está o cara, mano Cadê ele, velho? Ai Meu Deus do céu Eu vou morrer para isso, mano Tem um índio me atacando, velho Alô, alô, alô Cadê esse índio, cara? Vamos atrás desse índio, velho Não, não estou vendo o cara, velho Será que é hacker, mano? Tirando com a minha cara Jogo granada Cadê esse cara, velho? Não tem base, velho O cara deve estar invisível atirando coisa para me trollar, velho Cadê esse índio, mano? Deixa eu dar uma voltinha por aqui Ver se eu acho ele, mano Caramba, velho Não tem ninguém aqui, mano Sério Não tem ninguém aqui, velho What the fuck, velho? Será que tem um fantasma aqui, mano? Aqui dentro ele não está, velho Deixa eu rasgar um helmet aqui e fazer um colete Opa, estou escutando passos agora Olha onde o cara está, mano Agora me explica como é que ele conseguiu ficar tão invisível por tanto tempo Isso aí, só os cinzas conseguem fazer, mano Os cinzas, eles têm poderes especiais, tá ligado? Mano, quando eu falo cinza, não entenda como se eu estivesse menosprezando os caras Eu falo cinza porque, a galera fala, né? Iniciante é chamado de cinza Não pelas habilidades, né, mano? Mas pela falta de skins, cara Os caras usam a skin padrão do jogo E fica cinzinha Então não entenda isso como um insulto, cara Mas que o cara, o cinzinha tem poder especial Tem, mano Consegue ficar invisível se ninguém vê Ele atira em você de 12 e faz o que pinta e boda, mano Então, cara Como eu estava dizendo para vocês Tem muito cara novato no game E eu estou bolando, mano Um super Mais um super Mais um super tutorial mesmo De H1Z1, mano Vou tentar ensinar o básico do básico Para todo mundo aprender aí Opa Já estou vendo aqui na pedra Olha lá Tem muito cara iniciante, velho O cara pareceu pela movimentação, mano Olha lá Ó, coitado, velho Dá pena, dá pena Mas tudo ok, né, velho Kill é kill Então, mano Eu vou fazer um super tutorial Para todos os cinzas do universo Cara Todos os cinzas Você que é cinza Que está afim de aprender Como que se joga H1Z1 Eu não vou ensinar como se torna pró Porque aí nem eu sou, né, mano Mas como jogar H1Z1 Do início ao fim Com todas as dicas Que eu aprendi até hoje Eu vou fazer um tutorial, mano Então, deixa muito like nesse vídeo Se você conhece algum amigo Que está começando a jogar o game agora E ainda não sabe Não conhece o nosso canal, mano Envie o link para ele aí Vamos tentar chamar o máximo de cinza possível, mano Vou criar um super tutorial Estou bolando aqui, mano Vocês vão ver, velho Só aguarde Deixa muito aquele like, mano Deixa muito like Para mim Porque se eu ver muito like nesse vídeo Eu vou dizer Poxa, mano Os caras realmente acompanham o canal E é isso, mano Mano, eu vou aproveitar que já estou aqui Para mandar um salve Bem salvado mesmo Para o Showzeira Ele que sempre está pedindo salve E eu esqueço de deixar o salve Mas dessa vez, mano Não tem para onde correr Eu anotei o salve de vocês De quem me pediu No bloco de notas, cara Anotei fácil, mano Então, um salve aí para você Meu parceiro Showzeira Espero que você esteja assistindo esse vídeo E se você estiver assistindo Comenta aí no canal, mano Comenta aqui nesse vídeo E deixa aquele velho like, né, mano Porque você ganhou um salve E um salve vale um like É isso aí, mano Mercenário de like, cara Vamos continuar aqui, mano Cara, eu estou muito pistola Com essa minha câmera, velho Mas deixa quieto Vamos continuar o vídeo Tem 46 caras vivos 46 caras vivos Agora tem 45, né, mano 46 comigo A gente só tem 3 kills E isso não é bom Por quê? Porque tem muito iniciante no game, velho Esse final de ano É o final de ano da galera upar, mano Eu estou jogando pouquíssimo, cara Mas as partidas que eu joguei Eu consegui encaixar bem Perdi e vasquei muito, mano Vasquei muito mesmo Morrendo pra granada Eu tenho um vídeo aqui Que eu vou começar a série nova O nome da série vai ser Vascando Só as partidas que eu chego Perto, mano Que eu boto na trave Fico em segundo Terceiro lugar Com muita kill Então Já era pra mim estar royalties, mano Sério Era muito pra mim estar royalties, velho Tudo com partida com 14, 15 kills Eu em terceiro, segundo Porque eu tô morrendo de uma forma absurdamente mentirosa, cara Esse jogo tá me trolando muito Mas tudo bem, cara A gente vai tentar aos poucos aí Se a gente não conseguir pegar a Royal nessa Season Me perdoe Mas o que vale É o vídeo, né, mano? O que vale é a gente Fazer o vídeo com humor E é isso aí, velho Vamos tentar achar um cara aqui Do outro lado do Rio Porque desse lado aqui Eu não tô achando mais ninguém, velho Tá muito difícil de aparecer cara aqui, velho Cara, como é possível A gente rodar mais de meia hora Nesse mapa e não achar uma pessoa Eu vejo os caras todos postando vídeo aí Fazendo muita kill E eu não consigo achar ninguém, velho Que tristeza, mano Mas vamos em busca aí Pelo menos fechar as 10 kills, né, mano É o que importa Ó, agora eu já tô escutando zoada de tiro E eu já tô vendo aonde é Ó, tem um carro da polícia aqui do meu lado Errei, mano Errei todos os tiros no cara E continuo errando pra caramba, velho Tô visgo Mas tem problema não Essa é a primeira partida do dia, mano Então a gente vai dar uma pinada mesmo Ai, Jesus Nossa, cara Como assim, velho? Ó, o cara dropou já com a granadinha na mão, né É delay H1Z1 H1ZNade Ó Já coisou meu carro Mas tomou na cara O que importa é que tomou na cara Porque coisou meu carro Ó, já tem outro, mano Ai, Jesus Ajuda, Senhor O cara não dropou Opa, tomou na cara Tomou Tomou porque a mira hoje tá afiada Mentira Foi cagada, mano Foi muita cagada Mano, os caras já dropam Essa é a season do spray e da granada, velho Opa Coletinho 2 aqui, hein Hein Olha só Não adianta Os caras botam peso na granada Os caras botam Faz tudo, mano E sempre vai ter nego jogando granada Molotov, mano Mas fazer o que? Tá no jogo é pra usar, mano Não vou tá chorando Porque eu uso também Não como os caras Mas uso, velho Uso pra caramba Opa Essa pampinha aqui Ai, morreu, velho Como assim? Como assim? Ah, tá Achei que não ia morrer, mano Eu estou indignadíssimo, mano Com as granadas Porque eu perdi uma partida Vocês vão ver aí, mano Na nova série que eu vou fazer Vocês vão ver a partida que eu perdi Por causa de granada, cara Não vou dar spoiler pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês A partida que eu consegui perder Por causa de granada Portanto Eu estou muito puto E tem um carro ali do outro lado, mano Vamos tentar chegar Vamos tentar Daqui não acerto, velho Eu não consegui enxergar, mano Esse é o problema, cara Porque a gente é pobre E não tem dinheiro pra comprar um Pra comprar um monitor Full HD, né, velho? Pra vocês que não sabem Eu uso um monitor 1.368 por Por 760, mano E a nossa visão do game É horrível Vocês virem aí no No vídeo Toda bonitinha, né, velho? Ah, não pega, mano Mas o carro dele está muito ferrado Vou atrás dele até o fim Vocês veem aí no jogo Tudo bonitinho, mas Vocês não sabem a luta Que é pra enxergar Opa Meu Deus do céu Achamos um mito Achamos um mito Meu Deus Ele agora está tretando Com o outro lá E eu vou aproveitar A bagaceira Porque só tem 10 caras E eu estou com 6 kills, mano Agora que eu vim perceber Vamos tentar agora Fazer de tudo Pra correr atrás Dessas kills, mano Eu convencei demais E esqueci de jogar, cara Ai, morreu Ai, morreu Ô, burro Quem foi que morreu, burro? Respeita, moleque Nunca jogou showdown? Nem eu, né, mano? Nem eu Cadê o outro carinha Que ele estava tretando, mano? Vamos ver se a gente consegue achar Não sei se ele matou Ah, não Ele não matou Porque ele disse que os caras Estavam nas minhas colas Olha aqui Nossa Dropei erradíssimo, mano Ainda consegui matar, mano Mas eu dropei erradíssimo, cara Se o cara tivesse Um pouco mais de mira Ele tinha me levado fácil Eu também estou perdendo muito jogo Por afobação, cara Eu estou dropando errado Está tudo errado na minha vida, mano Já demos um salto aí De pra 8 kills, cara Dá pra gente Pelo menos matar 2 caras De 4, mano Ai, que delícia Temos que matar a metade Pra poder Fechar as 10 kills, cara Mas como eu estava dizendo, mano No vídeo está tudo bonitinho Mas perfeita qualidade Não, não é tanto Porque meu PC não aguenta Se eu for renderizar em 1080p Eu vou passar um dia renderizando, né, mano Mas eu... Opa, tem carro Logo 2 caras ali E tretando, mano Olha como vai Eu vou pegar a coxa Mas vou errar Por quê? Porque o cara tem sensor aranha, mano Assim que você chega perto O cara Ele... Opa Ele já entra dentro do carro Ele sente a presença Da sua alma Entendeu? Ele sente que você está chegando próximo Às vezes ele nem escuta Mas o sensor aranha Ele apita, mano A galera que assiste a uma aranha Está ligada, né O que é o sensor aranha Mano, cadê? Agora sim Já ia chorar Perguntando cadê os caras, velho Ah, mano Tem um aqui no chão O cara matou atropelado, velho Opa Tirei colete Opa, helmet Peguei... Ai É o Zé Granadinha, meu irmão Está foda, velho Esse game, mano Meu Deus, cara Olha isso Agora eu vou jogar a minha neide Ai, meu Deus Eu fui jogar a neide O cara já tinha jogado uma, mano Tomou na cara Morreu Ah, descarregou a arma, mano Ah, mano Já aconteceu demais isso comigo, velho Toda vez A treta estava tão boa Eu esqueci de recarregar a arma, mano Matamos nove, cara Vamos tentar matar esse aqui Se a gente conseguir matar esse A gente fecha onze kills, cara Se a gente conseguir matar esse E ganhar o do outro também, né Porque de vascar eu estou entendendo bastante, mano Morreu Mano, só tem eu e o cara E o coração já começa a gelar Por quê? Porque eu já estou acostumado a vascar, mano Eu não sei o que é isso, cara Parece que já é de lei, tá ligado? Ó, tem uma sniperzinha aqui pra nós Vamos pegar essa sniper Aproveitar que a safe está muito grande, galera Não sei se vocês perceberam Mas só tem eu e o cara E olha o tamanho da safe Eu vou tentar localizar o cara, mano E como eu estou de sniper Eu vou ter muita vantagem em cima dele Eu não vou ter nenhum motivo Opa, o airdrop aqui na minha frente Eu não tenho nenhum motivo pra Buxar nele Eu estando de sniper Com um campo aberto Desse tamanho, mano Eu só tenho que ter cuidado aqui Na hora de lutear o airdrop Porque se ele estiver mirado em mim Eu estou ferrado Ó, tem colete E tem bala de sniper, mano Só vou pegar o colete E sol, mano Eu estou com muita bala de sniper já Pra um cara só Acho que eu não vou gastar tanto assim, mano Mano O ruim dessa safe gigantesca Opa, bati o carro aqui Que é de lei, né? Melhor motorista O ruim dessa safe gigantesca É que Pra mim achar o cara agora Vai ser tenso, mano Vai ser tenso Porque ele pode estar em qualquer lugar Inclusive, mano Ele pode estar aí dentro desse Dessas... Ah, já vi ele Já vi ele, mano Já o vi Olha essa sniper bugadona Tá aqui atrás da Árvore, mano Se botar a cara Vai tomar, velho Se botar a cara Vai tomar Bota a cara, mano Tocou o sino do gás Ele desespera, mano Olha lá Olha lá Olha como vai Que? Que? Que é isso, meu velho? Pera aí, guys Deixa eu ir aqui Limpar a bunda rapidinho Já volto Meu amigo Que foi isso, velho Foi eu mesmo que acertei esse tiro, mano Essa partida Merece muito o like de vocês Merece muito mesmo, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece Deixa o like, mano Se você não é inscrito Se inscreve no canal Se você tem um amigo Iniciando agora no H1Z Manda ele se inscrever aqui No canal do Nexus Porque, mano Eu irei fazer um tutorial Nunca nem visto Em nenhuma era Das galáxias Até bati minha mão aqui Das galáxias Dos youtubers do mundo, mano Eu vou fazer um tutorial Diferenciado, cara Diferenciado Então se inscreve aí Compartilha pros amigos É nóis Muito obrigado a todos Valeu Falou E Fui